Não tenho tempo para só ficar olhando Vou fazer a segunda missão secundária Dos irmãos Touga e Fatim Maneiro ver o efeito do sol na minha caroça Através daquela árvore Muito da hora Agora eu vou mostrar no mapa O local da segunda aparição deles Eles irão aparecer Exatamente Volta Foi muito Para de ir para lá Exatamente aqui galera Onde eu marquei com o waypoint Galera esse quadrante aqui É a escola Para que eles apareçam Nessa localidade Devemos nos aproximar Ao redor Dessa escola Que é mais segura Mais ou menos galera Nessas instâncias que eu estou mostrando para vocês Para vocês terem uma ideia E assim galera Que eu me aproximar Dessa escola Os irmãos Touga e Fatim Entrarão em contato com o Queen Pelo rádio E após o diálogo entre eles Irá aparecer na tela A sugestão para aceitar Essa missão secundária Que irei fazê-la Bora lá Fala Fala irmãos Idiosincráticos Aqui é o Crane É você É você Opa Ele quer falar com a gente Bom eu não quero falar com ele Eu repito Você deve vir imediatamente Quero Desligue o rádio Ok Vocês ouviram galera Eles entraram em contato com o Crane Pelo rádio E durante A conversa Agora é só aceitar a sugestão na tela Aceitei E durante O diálogo Eles disseram que é o O Crane Que queria falar com eles Eu peguei as ervas ali E eles que ficaram Chapadões É por isso que eles são Eu chamo eles De irmãos Debbie e Lloyd Sai do lugar Isso Foi Opa Opa Ai Eu não esperava Peguei meu 29 Incremento Ei Isso que dá Querer jogar rápido Não Eu perco o tempo em arrombar Caixas vermelhas de armas Vai meu filho Suba aí Isso Vai entra aí meu filho Ih Olha lá Não tem como entrar não Colocando pra frente Não tem como entrar Que bagaça What the fuck Ah agora entrou Que bug escroto Facão zebra De ninho violeta 1364 de dano Que beleza Vou até craftar Logsarm Eu não tenho ela Peguei no susto Ela E o incremento Rei Coloquei uma assassina Agora vou colocar um colosso Colocar um executor Pronto A arma ficou com 1894 De dano Vou até confirmar Que foi o rei mesmo Que eu peguei Aqui Peguei Estou com 29 Estava com 28 Ainda tem aqui na salagem Esse pedido de socorro Help Por eu ter feito A missão secundária De existência Do NPC Arrow Galera Estão bem ali embaixo Embaixo Daquela Daquele Todo Vou mostrar pra vocês Aqui no mapa Vejam Que eles apareceram Exatamente Onde eu tinha Mostrado pra vocês E marcado com o waypoint Rola aí meu filho Evitar termos técnicos Os conceitos simples Eu segurei Botou pra rolar Não rolou Essa bosta Falam o que vocês querem Dessa vez Irmãos Debbie e Lloyd Olá rapazes Qual é o negócio Dessa vez Você faz ideia Do que seja uma bateria Olga Você está exigindo Demais dele Dentro do compartimento De um motor de ônibus Tem um retângulo Bem pesado Eu sei o que é Uma bateria Precisamos de Baterias de ônibus Com placas de metal E com cerca de 1300 cca Ou mais Baterias com corrente De arranque a frio Obviamente Essa é uma bateria Bem grande É Cada uma é um 50 Ou 55 quilos É o mesmo Que o peso De várias rochas Ele é americano O sistema métrico Vai irritar ele Nós vamos precisar De três Pode usar sua força bruta A gente sabe Que os seres primitivos Adoram demonstrações De força Vocês acham Que vão atrair fêmeas Desse jeito Feio e estúpido O que mais ele tem Como ele sobrevive assim Vai saber Você tem suas instruções Agora Vá fazer o que você Entendeu delas Os papos dos caras Doidões Idiossincráticos Tem carniças aqui no chão Cadáveres Opa Líquido tóxico Não, não Mas saiu encapsulado aí Saiu Não, não Me solta Tarada Maníaco Sobrevente pedindo a rua Não, não Não, não Solta ele Ai, tem essa praga Atrás de mim Não tinha escutado Toma Apoio duas vezes Isso, vem Toma Trouxo Fica longe Fica longe de mim Soltar ele Eu quero a recompensa dele Depois vocês matam ele Tá pisando aqui Até foca Que não ia sobreviver Ai Valeu Vocês viram galera Ele pisou na cabeça da zumbi E eu tinha batido nela E o corpo dela tinha sido vindo pra cá E ele bateu, pisou na cabeça dela aqui E mesmo assim estourou O crânio dela Ai, ai Dá né Vou te salvar não Vai te salvar uma vez Vai me dar mais de recompensa Sou mercenário Ah, salvei ele lá Pra poder morrer ali Vai morrer E agora morra também Ai, arma de arremesso não Descarta essa bagaça Cadê a arma dele? Acabou de sair daqui a porta Nenhuma viral Vem cá, vem Vem me seguir, vem Valeu pelo impulso Não perca o tempo em arrombar Caixa vermelha de arma Tem mais outra ali Tem mais um viral Pô, uma viral lá Vem cá, vem Preciso De um voluntário Ou uma voluntária Vem cá Vem cá Pronto Opa, sanduíche Isso, eu tenho que agarrar Toma Sabe por que eu pulei por cima de você lá embaixo? Tinha me dado impulso Tinha pego impulso, né Com ele Quebra não Foi Ah, faca Olá Opa Opa, dá uma trimida na tela Quando eu abrir a porta do Refrigerador Vazio Que bosta Cadáver do viral Ainda tá aqui Tá Vai pra lá Pertinho da van da polícia É isso Toma Vai tropeçar no cadáver dela Tem uma viral ali Perto do ônibus Ignorei ela Opa Que beleza Passei direto Olá Olá Vou no carrinho Não Agora que eu queria acionar o controle remoto Apagou Esse jumento que estava na minha frente Vou me afastar dos zumbis Agora sim Vou no carrinho Vamos Vai sair Viral debaixo desse carro Olha lá Saiu Vem cá Acabou nada Maneiro Arrombando Servia toda a polícia E o sol na minha caroça O efeito do sol Vai, abri Fim Vaco 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 Olá Fica de costa, isso Galera, aqui é uma rodoviária E tem vários ônibus parados aqui E são desses ônibus que devemos Pegar as baterias Mas antes vou Arrombar essas viaturas Aqui Tem três carros Da polícia E duas ambulâncias Abertura minha filha, cadê você? Mas estava aqui, tinha passado direto Volta Isso, foi Tinha que passar o efeito da camuflagem Essa foi rápido Esse arrombamento Arrombei as fechaduras mais difíceis Agora vou arrombar o médio Normal Foi Tempo claro Agora vou arrombar as fechaduras mais fáceis De um em um De um em um kit médico Vai enchendo O inventário Já tem mais de 99 Não, não Ficou na saudade Não, não Ficou na saudade Outra caixa vermelha Outra caixa vermelha de arma Que eu não perco o tempo em arrombar Galera, quero mostrar pra vocês Um refúgio que eu descobri Quando eu explorei o mapa Só tem como vir aqui Usando gancho Como eu usei Que vocês poderão ver Aqui galera Vocês poderão usar Esse local Como refúgio Para fugirem Dos virais Durante o dia E também pra vocês fugirem Dos voláteis E dos notívagos Durante a noite Eles não sobem aqui Tanto os virais Quanto os voláteis Quanto os notívagos E veja galera Vou atravessar aqui Essa ponte Vai chegar o momento Que não tem como andar mais Aqui Cheguei no limite Não tem nada na minha frente E não tem como Andar mais Vou mostrar pra vocês No mapa A locação Desse refúgio Que eu descobri Primeira coisa Que eu faço galera Quando eu chego aqui É matar os cuspidores Tem um ali Tem outro aqui na frente E outro mais Lá distante Onde eu estou mirando Com ganhos Herou Baixa a mina Representa Olá Minus dois Toma 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 Deu uma tropeção Deu um cadáver Bagulho escroto Agora sim Minha camufla E o primeiro ônibus Que eu Vou nesse aqui Tinha que ter um trouxa Pra poder amortecer Minha queda Aqui galera Esse ônibus aqui Se essa porta Vocês podem ver Está Com o compartimento Está aberto Faz me empurrar Sai Trás de mim Quem te chamou aqui Toma Intrometido Como eu estava falando Galera Os anjos que vocês Entrarem E se tiver Essa porta aqui Nesse compartimento Aberto aberto É porque não tem bateria Só terá bateria Nos compartimentos Que estiverem Com essa porta Fechada E é só interagir E pegar As baterias E é brutão Isso aqui galera É a versão Tóxico Do bruto Está mais pra um Uh Hulk Toma Toma Ah Estamina Tu tinha que acabar Na hora errada Tô queria dar a voadora nele Minha estamina Tinha gasto Opa Valeu voadora Me deixou na mão Bosta Tem que virar o que? Vai Voltei brutão Onde nós estávamos Não Não Vai pra lá Agora sim Tu não falhou Não falhou A voadora Não Toma de novo Ah voadora Desgraçada Ah morreu Morreu Por causa do efeito Da hemorragia Efeito Hemorragia Da arma Ninguém te chamou aqui Toma Galera Nesses ônibus aqui Vejam Que ele está com as duas portas Fechadas Não tem como arrombar Essa porta traseira dele Porque não tem a maçaneta E aí tem como arrombar A porta Essa porta aqui da frente Porque tem A maçaneta Vai ter o outro ônibus Que será O inverso E aqui galera Esse ônibus já tem bateria O compartimento está com a porta fechada É só interagir E pegar A bateria Acabei de pegar Olá Aqui também galera Tem como arrombar A fechadura Porque Opa Tem como arrombar A porta Melhor dizendo Porque tem A fechadura E aqui não tem A fechadura Não tem como arrombar Galera Vejam e ouçam O interessante Escutem O que está rolando Vocês podem escutar O que está rolando Uma música aqui No rádio Desse ônibus Eu vou interagir Com esse compartimento Aqui onde tem a bateria Vou pegá-la E assim que Eu tiro a bateria Pegá-la A música vai parar na hora Faz todo sentido Porque o rádio Só funciona com bateria Ó Peguei a bateria E a música parou na hora Quer me camuflar? Vem cá vem Vai tenta me agarrar Isso Agora toma Valeu Obrigado pela sua participação Pela sua participação Queria falar Rápida nisso Ela foi muito importante Pra mim E aí brutão Toma Ah voadora Desgraçada De novo Sai de trás de mim De trás não enxerga Ah lá Ah lá voadora Qual foi? Agora tu Deu uma desgraça Depois que o corpo dele caiu no chão Tu deu a voadora Praga Olá Se as pilhas Recarregáveis Do controle Estivessem falhando Tudo bem Seria motivo Pra voador estar falhando Ou algum comando Do controle falhando Mas não estão Coloquei as pilhas novas hoje Galera vejam Que esse ônibus aqui Está Com as portas Invertidas Como eu tinha falado antes O inverso Essa porta da frente Está sem a maçaneta E a de trás É a que tem a maçaneta Acabou de sair Um viral Debaixo desse ônibus Da traseira dele Estou escutando A respiração dele Ah acaba não Isso Não Olá Aqui galera Galera Compartimento Está com a porta Aberta Não tem bateria A terceira e última bateria Está dentro desse outro ônibus Mas antes Vamos matar esse brutão Vem brutão Estou aí não Estou aqui Vasta a mina Representa Ah voadora De novo Está de sacanagem Funciona Praga Que suposta Estou ficando revoltado Com o controle A zumbi Ele se matou no fogo Acabou de gofar Nada de gritar Bate não brutão Agora tu pode bater Quata Passou por dentro da viral Nunca dei as costas Para o seu inimigo Sai daí viral Ai que lindo Essa arma galera Esse cano Olha lá Vocês podem ver Aqui no cano O próprio cano Tem as correntes Tem as correntes elétricas O efeito Eletricidade E quando eu bati no bruto ali Liberou a descarga elétrica Na viral Que ela morreu Teve até a cabeça estourada ali No fogo E também Essa zumbi Que me atacou Agora Acabei de finalizá-la Também tentou me agarrar Pelo fato Que o efeito Eletricidade Também acertou nela Ai brutão Reage Lulu Tá parado aí Me olhando Até que enfim Voadora Representou agora Sua bagaça Saquinhos Aqui é Carniça Tem um saquinho aqui Outro aqui Não é essa aqui Não Olá 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 também E agora Vou pegar a terceira E última bateria Esse compartimento Está com a porta fechada Completei o objetivo Não vou lutar Essas bolsas não Vamos perder tempo Tem várias bolsas Aqui tem Aqui dentro Galera Tem bem O jornal de batalha Aqui ó O item De Que conta um pouco Da história né Aqui tem Essa caixa registradora Pegar dinheiro E aqui tem Gazua Poder pegar É Veja Como eu estou Correndo Com o personagem Né Quen Usa o gancho Me movimento Rapidamente Como vocês podem ver Isso porque Eu peguei Três baterias Que segundo Um dos irmãos Idiosincráticos Cada bateria Pesa em torno De cinquenta A cinquenta e cinco Quilos Perdei tempo Para vocês não virais Então O Quenny É bem forte Né Está carregando Aí com ele Mais ou menos Cento e cinquenta Cento e sessenta e cinco Quilos Galera Nessa área Segura aqui No topo desse prédio Tem um binóculos Aqui ó Quando eu fiz A missão secundária Binóculos Eu mostrei Um binóculos Em outro prédio Que não era Área segura E vocês poderão pegar Esse binóculos aqui ó Vou mostrar No mapa A locação Dessa área segura Desse prédio Fica bem aqui ó E vocês poderão pegar O binóculos Que eu tinha mostrado Que fica nesse prédio aqui No topo desse prédio Que foi justamente Onde eu peguei Na gameplay Da missão secundária Binóculos Ou vocês poderão Pegar esse outro aqui Beleza Nenhuma arma De nível laranja Com esse outro Pangaré Que arma que eu gastei Aqui está Você não vai encontrar Coisa melhor Em lugar algum É mesmo Pangariazão Ó Fiquei com 29 Incremento de reis Como tinha Já tinha visto antes Mostrar pra vocês Que beleza A próxima arma Acima de 1848 De dano Eu acho que Nesse facão zero Que eu peguei não E craftei não 894 880 877 874 Facão negro Acho que é ele mesmo É Facão negro 874 1874 E entra Facão zebra Pronto Vou finalizar Essa missão secundária Uou Toma suas baterias Irmãos Debbie e Lloyd Aqui estão suas baterias Melhor checar marcas de mordidas nelas Muito bem Sem problemas com a parte da contagem da missão Quanto é que você ainda precisa pra esse seu projeto Não é da sua conta Tchau Sorte de vocês que não tem como Acabar com a raça de vocês Galera O NPC Arrow Ele Saiu daqui de Haran De helicóptero E deixou aqui o guarda-cocha dele E aqui galera É A área segura que eu tinha falado pra vocês anteriormente Galera Essa foi a missão secundária Invasão E baterias Que foi A segunda missão Secundária Que eu finalizei Daqueles irmãos ali Idiocincráticos Vou encerrar agora E voltarei Em breve Na terceira Missão secundária Desses Irmãos Debbie e Lloyd Até lá Tchau 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 Tchau